Calma Quero ver Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Eu preciso aprender a falar não um pouco Me moro por ver Tus ojos ao voltar Tu piel recorrer Como suas me bebe Algo bem Más que bem Não se vai poder Por mais que o intente Te tocou perder Olvida já o ayer Hace um mês Também te queria ver Temos que entender No queremos reconhecer Una e outra vez Cometimos errores que Não se arreglar Não se arreglar Cuento de nunca e acabar Vamos a aceitar Tu por aqui e eu por alla Tu por aqui e eu por alla Te amo bebe E aunque já lo sei Que nunca já te podrei ver E isso que é o que é E isso que é Pois te amo bebe Te leve a chanel Também escogio de cartão E um dia se me foi Para um dia nunca e ia voltar E se me foi Não se arreglar Não se arreglar Não se arreglar Cuento de nunca e acabar Vamos a aceitar Tu por aqui e eu por alla Perdão Perdão É que não sei a razão E meteu o coração E onde não deve Ah... Não vi a senha Desde que me encontrei Fui eu O que se ilusionou E o que não funcionou Eu te entregue a minha vida Não me pidas desculpas Que a culpa é minha Porque não tenho um coração assim Assim como o que te dieron a ti Porque o que me tocou a mim é frágil Por isso o rompiste fácil Eu quero um coração assim Assim como o que te dieron a ti Porque o que me tocou a mim é frágil Por isso o rompiste fácil Quisiera ser como tu Como tu Como tu Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estes viviendo Quisiera ser como tu Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tu Y aqui si me estoy muriendo Quisiera ser como tu Quisiera ser como tu Quisiera ser como tu E aí, por favor E aí, por favor E aí, por favor Quisiera ser como tu E aí, por favor Que no tenho um coração assim Assim como o que te dieron a ti Porque o que me tocou a mim é frágil Por isso o rompiste fácil Eu querendo um coração assim Assim como o que te dieron a mim Porque o que me tocou a mim é frágil Por isso o rompiste fácil Quisiera ser como tu, como tu, sem sentimento Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tu y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tu y aquí si me estoy muriendo Quisiera ser como tu, sem sentimento Distrito lady With eyes on fire Dress is dating Catch my heart and I'm gonna know why I follow wherever you go You know, it's true The only Ready to roll Can't wait till the morning light You got me ready to roll Yeah, roll When you walk Through that door My heart will jump That's for sure My pulse would be Double time In anticipation Of a real good time Can't wait till the morning light You got me ready to roll Yeah, roll Yeah, roll Yeah, roll Yeah, roll Got me ready to roll Got me ready to roll And I think Yeah, roll No, no, no I'm looking at me And I'm going to talk I'm going to knock I'm going 芻í I'm going to knock I'm going to knock Legenda Adriana Zanotto